Olá! Vamos de vídeo rapidinho, vamos fazer um recheio delicioso brigadeiro de ovo maltine. Coloca na panela uma caixinha de leite condensado, aquela de 395 gramas, uma de creme de leite de 200 gramas, 100 gramas de chocolate ao leite ou meio amargo. Mistura bem no recheio chocolate nobre sempre, tá gente? Não usa cobertura fracionada que tem muita gordura. Misturou bem, ligou o fogo, mexe o tempo todo, vai borbulhar, vai começar a ferver e começar de leve desprender na lateral da panela. Desliga o fogo e deixa esfriar bem frio fora da geladeira. Agora a gente vai acrescentar 100 gramas de ovo maltine. Acrescenta no creme já frio, mistura bem e está prontinho! Delicioso! Pode usar em cones, trufas, bombons, ovo de pasca e onde você quiser. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!